Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem, marque aqui para receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo. Tá voltando, Camila. Não. Entrou nas barracas. Tô olhando aqui. Cara, os caras, os andalinhos. Tô vendo. Os caras subiram, bicho. Acho que entrar no caminhão. Esse cara tá buzinando para ver se alguém atira dele. Perdi de vista, não vi para onde ele foi. Tá nas barracas ali da esquerda. Não fala, velho. Já entregou nossa posição, velho. Pra tu ficar calado, velho. Mas tem três caras aí. Sim cara, aí os caras já sabem que tá aqui. Tá aqui embaixo. Acho que tô indo embora. Chora. Ó, vocês estão de vermelho no afield. Tem mais observadores aqui, viu? Não, era porque esse cara tava correndo. De vermelho. O cara enxergou alguém de vermelho, cara. E agora que a Nabilina veio. Tô só entregando posição. Falou que tava me servando. Vai ter festa no afield. Olha que o velho eu tenho aqui. Nossa, que neblina é essa, velho? Veio logo agora. Achou alguma coisa aqui pra enchei? Não, nem descer lá. Tô aqui nas pedras. Aqui embaixo. Não, nem descer lá. Não, nem descer lá. Não descer lá. Não, nem descer lá. Tchau. Tchau. Ixi. Debre da medonha, velho. Acho que não tem nada, hein. A gente matasse esse cara, tomasse esse caminhão, ia ser uma delícia, hein?